A Apple é a maior marca de hardware e, de longe, a empresa que tem o maior lucro dentro do segmento de tecnologia. Aqui no Brasil a gente sabe que o preço é astronômico e vem crescendo cada vez mais, conforme os celulares ficam maiores, com mais câmeras e, claro, mais duráveis, com materiais premium como o titânio. Mas o quanto isso influencia no custo do smartphone? E o quanto que a empresa realmente está ganhando por cada aparelho vendido? Eu fui atrás de todos os dados para mostrar como realmente funciona a conta da Apple para vocês. E olha, vocês vão se surpreender. Mas tem uma outra coisa que pode te surpreender, que é o nosso grupo de ofertas. Lá, todos os dias, a equipe aqui do Escolha Segura faz uma curadoria do que está barato na internet. E vira e mexe, tem coisa muito boa que rapidinho acaba. Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição, no link dela, no link também do comparador Escolha Segura. E agora, bora começar a falar do preço do iPhone. Bem, eu quero abrir esse vídeo aqui com uma pergunta, quer dizer, um bolão. Quanto vocês acham que a Apple lucra em cada iPhone? Comenta aqui embaixo, que depois a gente volta para conferir. Com o seu chute feito, está na hora de começar a dissecar o preço dos iPhones. E olha, tem muito dado na internet. Primeiro, porque a Apple é uma empresa de capital aberto, que precisa detalhar como que está a saúde dos seus negócios. E segundo, porque por ser a maior, tem muita gente interessada em saber detalhes de produção para conseguir investir melhor. O primeiro caminho, então, é saber quanto custa fazer um iPhone atualmente. Quem tem esses dados é a Counterpoint Research, que está afirmando que o iPhone 15 Pro Max custou 37,7 dólares a mais do que o 14 Pro Max. Mas calma aí que eu ainda não vou falar o preço final. Onde que eles gastam, então, esse dinheiro? O primeiro e mais custoso componente é o processamento, o System on a Chip. O Apple A17 Pro é o primeiro processador a utilizar a nova tecnologia de fabricação de 3 nanômetros, que consegue colocar 18% mais transistors em um chip como esse. Por isso, ele ficou 30 dólares mais caro de um ano para o outro, chegando a um total estimado de 106 dólares. Só o processador do iPhone, então, já custa mais do que mil reais aqui no Brasil. Nessas projeções, eles separam a parte de celular, ou seja, o chip capaz de captar o 5G, o módulo Wi-Fi e o controlador SIM e E-SIM. Esse componente caiu um pouco de preço, mas ainda custa 60 dólares. A Apple tem um grande benefício aqui de ter o seu processador sendo feito dentro de casa, o que diminui um pouco os custos. A Qualcomm ainda é a fornecedora do chip 5G e cobra bastante por isso. Mas pra vocês terem uma noção, o Snapdragon 8 Gen 3 também subiu de preço na última geração e pode ter passado de mais de 200 dólares pra Samsung, enquanto que o total da Apple ficou em 166 dólares o kit completo, do processador mais a parte celular. Já tem vários anos que a Qualcomm vem subindo bastante o seu preço, e a própria Apple tenta diminuir a sua dependência dos chips 5G, mas não tá rolando ainda, principalmente pro mercado dos Estados Unidos. O próximo item da lista é então o display, que pega quase 18% do orçamento do smartphone, mas que foi reduzido de um ano pro outro. Isso ocorreu por dois motivos. Nós não tivemos nenhuma alteração relevante, a não ser o aumento do brilho, claro, e o segundo é que parece que a LG começou a produzir também telas LTPO, e a concorrência puxou esses preços pra baixo. A transição pro OLED foi bem custosa pra todos os modelos, e por isso que ela foi ocorrendo em partes. Além disso, outra grande dificuldade aqui é fazer 40, 50 milhões de display, com qualidade bem alta em poucos meses. Então as movimentações nesse segmento são um pouco mais lerdas pra Apple. O próximo item da lista então, do mais caro pro barato, é a câmera. E como estamos falando aqui do modelo Pro Max, parece que o sensor de 5x acabou sendo mais caro do que a versão de 3x, já que necessita mais componentes. Temos de lembrar que a Apple ainda desenhou um sistema de estabilização ótica bem complicado, mas bastante estável, e que acabou fazendo esse conjunto de componentes custar 34% a mais, totalizando algo perto de 76 dólares, contra 51 do anterior. É uma bela diferença. Eu não consegui encontrar os detalhes do Galaxy S24 Ultra, mas no S23 Ultra, os sensores custavam cerca de 65 dólares. O corpo em titânio surpreendeu pelo pouco valor que adicionou, tá? São apenas 7 dólares a mais de custo, segundo a Counterpoint Research. Bem menos do que esse sensor de 5x. E olha, eu chutaria o contrário. Pra fechar, temos todos os outros componentes, e aqui vale ressaltar que a Apple anda criando componentes e sensores próprios que já chegam a 25% do aparelho. O que eles economizam em peças mais comuns, como o processador, acaba sendo utilizado em outras bem específicas, como o sensor Ultra Wideband e nos circuitos integrados para gerenciamento de energia, que são feitos especialmente para o iPhone. No fim, o último equipamento, o 15 Pro Max, está saindo pouco mais de 500 dólares de custo. E como ele é vendido por 1.199, isso dá uma diferença boa. O custo, então, desse produto é 41,84% do valor final dele, ou uma margem de 138%. Esse não é o lucro final dela, porque tem muita coisa ainda para ser descontada, como logística, desenvolvimento de produto, marketing, e até mesmo o aluguel das lojas ou comissão para revendedores. Só que tem um ponto interessante que a gente precisa comentar aqui. Apesar de termos iPhones bem mais caros atualmente, a maior margem que a empresa já teve foi com o iPhone 3G, o segundo modelo da marca, onde ela cobrou 260% do valor de custo de produção. Segundo o site Bank My Cell, que montou uma lista com os valores até o iPhone 11 Pro Max, essa margem foi caindo até o valor ali de 141%, e que meio que foi mantido até essa última geração, onde ao aumentar o preço para 1.199 dólares, a empresa conseguiu ficar ali em 142% de margem. Fica claro que os primeiros modelos da marca eram os mais rentáveis, e conforme foi avançando, esse valor se reduziu. Só que tem uma pegadinha aí. Já que o preço geral do aparelho aumentou, o lucro também aumentou. Percentualmente ele pode ser menor, mas o valor geral é maior. Deixa eu te mostrar. Enquanto o iPhone 3G trazia pouco menos de 433 dólares de margem, o iPhone 11 Pro Max trouxe 648, e o iPhone 15 Pro Max agora traz 697. É assim que a Apple continua crescendo, aumentando preços e tentando manter as margens. O segredo da empresa é que ela utilizou o nosso grupo de ofertas, e também o comparador escolha segura. Não, não é exatamente isso. Mas você pode economizar dessa forma também. O nosso grupo tem ofertas todos os dias, ele está disponível no Telegram ou no WhatsApp, e o nosso grupo também está disponível no seu computador ou através de um aplicativo Android, onde você compara preços, testa cupons e ainda pode criar sempre alertas. O link para as duas ferramentas está aqui na descrição, eu recomendo muito, e deixa eu voltar para contar o segredo da Apple. A margem da empresa é realmente muito grande, não por conta dessa diferença que a gente tem no principal produto dela, mas também no que ela faz depois da produção. Eu falo isso porque ela consegue economizar, mas os concorrentes chegam muito perto. O S23 Ultra, segundo a Counterpoint Research, custava 469 dólares para ser produzido, e o S24 Ultra deve ter passado também os 500 dólares. Mas ele não fica muito mais caro do que isso. Historicamente, alguns modelos Ultra ou Galaxy Note chegaram a 550 dólares de preço, mas nós já estamos de volta nesse patamar dos 500. Mesmo com essa pequena diferença, a Counterpoint Research afirma novamente que a Apple consegue ser 7 vezes mais lucrativa que a Samsung. É surreal, tá? Como eu disse, vender apenas o produto acaba gerando 36% de margem líquida depois de pagar todo aquele resto que eu comentei. Mas no fim, a empresa reporta que ela tem uma margem total de 44%, por conta dos serviços, que tem uma margem enorme de 71%. É muita coisa que eles ganham em serviços. Para você ter uma noção, no último ano a Apple vendeu 300 bilhões de dólares em produtos e 85 bilhões em serviços. E esse segmento não para de crescer porque, claro, ele é muito rentável. O bom de vender serviço é que mesmo se a pessoa não trocar de iPhone esse ano, ela ainda precisa pagar um iCloud, precisa pegar um Apple TV Plus e por aí vai. Então é uma grana que não para de entrar. A Samsung, em contraste, pode até ter margens boas na linha S, mas com o tempo reduz esse valor em promoções e os aparelhos que mais vendem são os intermediários e até os de entrada. Eles também não têm serviços que são pagos constantemente e focam muito mais em vender peças para outras empresas. Muitas das telas da Apple, por exemplo, são da Samsung. Aqui no Brasil, por conta dos impostos, a diferença de valor até se acentua. Enquanto o iPhone 15 Pro Max custa perto dos R$ 2.750 para ser produzido, ele sai por R$ 8.599, na loja mais barata que eu encontrei. Isso não quer dizer que a Apple ganha mais com ele. Quando eles planejam o preço, tem uma questão de proteção de câmbio e impostos. E segundo os dados da empresa, ela tem uma margem de 38% na região das Américas. O ponto é que dentre as empresas de tecnologia, ela é a que mais ganha disparado. Nada de descontos agressivos, nem de produtos intermediários. Só topo de linha mesmo e vem funcionando bem para eles. Agora eu quero saber de vocês. Acham que a Apple precisa baixar seus preços? É, como consumidor eu sei que você quer, né? Eu nem vou perguntar. Mas agora pensa de novo. Se você fosse dono da Apple, você abaixaria o preço dos produtos? Comenta aqui. E claro, se quiser mais análises desse tipo, me avisa também nos comentários. E se inscreve também para receber os próximos vídeos. Então é isso meus amigos, eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau.